E aí está, autoriza o árbitro, a bola está rolando pra você ligadinho conosco, a 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal, Esporte Futuro contra Jaraguá, Esporte Futuro com seu uniforme ali, verde, bola com o Kixerer, ele recorda e dá a esquerda pra dentro, dispara por cima do gol, vamos ver só o escanteio, escanteio pro Caio, pro Neto, chicotear de canhota, Gol do Jaraguá, Neto, camisa número 10 na especialidade da casa, essa chicotada de perna canhota no escanteio sem chance de defesa pro Renato. E só pra falar o que eu ia terminar antes do escanteio, a equipe do Esporte Futuro, se for marcar o goleiro linha, tem que ter a marcação bem ajustada, porque é uma quadra que acelera, aí se você der o bote errado, vai gerar um atraso, não tem recuperação. Boa tentativa agora, buscando ali o capa, encara a marcação por ali do lado direito, o Dixon, ele vence embora, penteou, colocou pro Gilvan, é grandalhão, é forte, bateu, João Neto, boa defesa do João Neto, olha como o Gilvan é grandalhão, parece que ele é lento, vai bem pro drible, bate, João Neto, boa defesa, bolinha. Se virou muito bem ali, pesque, de novo com o Felipinho, encarando, a marcação do Samuel, levou por ali, pode dar no gol o Bruninho, Samuel pra cima dele, levou pra linha de fundo, bateu cruzado, Renato, a defesa sobra, Renato de novo. Boa recuperação do Renato, mas tudo começou aqui, pela jogada do Bruninho, no 1 contra 1, o Bruninho que é bom jogador no 1 contra 1, arriscou, e no rebote o Renato se recuperou bem, fazendo uma boa defesa. Ele encara a marcação pela esquerda, passa o pé em cima da bola, penteou, bateu, ela vai por cima, a de esquerda do gol, Pirulito, Eca também na quadra agora, Bruninho, Pirulito, Bruninho, bola curta do Bruninho, perigosa, Esporte Futuro chegando! Gol! Gol! Gol do Esporte Futuro! Kixerê! Na saída de bola do Jaraguá, pegou todo mundo subindo, porque o Bruninho toca curto demais. O Kixerê ameaça, bate cruzado, a bola toca numa trave, toca na outra, e entra Paulinho, tudo igual, um para o Esporte Futuro, um para o Jaraguá. Marcação em cima dele do Neto, o Eca está por ali também para fazer esse volume, para dobrar a marcação ali para cima dos jogadores do Esporte Futuro. Bola mais forte para o Samuel Kixerê. Tentou por elevação, bola acaba amortecendo nas costas do Eca, sobrou no Bruninho, bateu cruzado, rolou para o Neto, foi desarmado. Olha o contra-ataque perigoso para os donos da casa, rolou, bola batida, cruzada, João Neto! Espetacular! Mais atrás devolveu com ela Kixerê, o Eca está por ali, é o primeiro homem na marcação do Jaraguá. Mais uma bola trabalhada lá na ala direita, o Gui Falcão é uma opção aqui do lado esquerdo, a bola é com ele, pode dar no gol Gui Falcão. João Neto de novo, falta para a equipe do Jaraguá, está de novo nela, o Eca está aqui, o Neto escapa, Caio vai para a bola, pode rolar, rolou, batida cruzada, passa atirando ali, zunindo na frente do gol do Renato. O Caio escolheu o passe com menos ângulo, né? Leco, Neto tentou colocar mais uma bola lá na referência, pode rolar atrás Neto, Renato! Boa a defesa do Renato, Paulinho! Isso que a gente acabou de falar, né? O Neto já mais de meter a bola no pivô e bater, né? E ótimo finalizador, grande defesa do Renato. João Neto já cruza a linha que divide o centro da quadra, Leco, boa a bola do Leco para o Neto, ameaçou, não bateu, segunda, ele recorre, tem que colocar na categoria, esperto o Renato para fazer a defesa, Vitor com ele. Tem o capa lá por cima, tem a bola para o meio, na referência do Bruninho, acabou não dominando bem, o corte veio no meio do caminho do Dixon, está valendo tudo, Bruninho inverteu. Leco dominou o capitão, pisou, bateu cruzado, perigoso, chute do capa. Bola pelo meio do Caio, lance de perigo, Renato! Roubo de bola, né? O Caio bem, né? De primeira já coloca a bola no Pesce, o Pesce já chegou girando, né? É que o Renato estava em cima dele e fez uma boa defesa. Restando menos de três minutos para o final da primeira etapa, Felipinho para Pesce, Pesce encarando de novo a barcação do Dixon, girou para lá, girou para cá, atrás, recolhe, bola Caio. Caio pode dar no gol, faz o primeiro corte, rolou o Pesce, de novo, se deixar girar é perigo, rolou o Pirulito, fora! Desperdiço, uma grande chance o Felipinho agora, Paulinho! Gol perdido do Felipinho, né? Mais uma grande jogada da equipe do Jaraguá. Jonas devolve no Kixeré, Kixeré para Gui Falcão, tem o Gilvan na referência, a bola é para ele. Ele vira de frente para o Pirulito, dá o tapão mais atrás, 25 segundos, o chute pode vir, passa a direita do gol do João Neto. Bom chute do Jonas. Arriscando bastante a equipe do Esporte Futuro de meia distância, né? Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Caio, mais atrás para o Pirulito, vai acabar o primeiro tempo. Pirulito para o Felipinho, 10 segundos, ou tem que bater essa bola para o gol ou vai acabar. Olha o Felipinho, hein? Foi-se embora, Felipinho, oh! Para fora! Quase, 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 Jaraguá consegue o segundo gol no apagar das luzes desse primeiro tempo. E aí está, final da primeira etapa, Paulinho, que arrancada do Felipinho, hein? Que bela bola, né? O ECA aparecendo para dar a opção, a equipe do Esporte Futuro quis roubar a bola para atacar, né? Por último nesse primeiro tempo e foi surpreendido, uma ótima troca de passe, o Felipinho chutou para fora. Ele já domina e gesticula para orientar a movimentação dos seus companheiros. Nossa câmera vai no detalhe, hein? Fundo de quadro aqui, Xeré! A direita do gol do João Neto. Bom trabalho de bola da equipe do Esporte Futuro, né? O Gilvan participando bem. Vitor para a cobrança. Mas atrás ele rola no Dixon, bola cruzada, Gilvan! Que chance desperdiçada no pivô ali, Paulinho! Gilvan. De longe? João Neto! Vai para a cobrança de lateral, olha o Dixon. Dixon tentou a bola desviada na trave! Quase, quase Esporte Futuro consegue o gol. A bola bate no Caio, estoura no travessão. Então mandando um abraço novamente para vocês, viu? Valeu, galera! Obrigado, meninas, pela audiência qualificada aí. As esposas dos jogadores, o treinador, todo mundo ali do pessoal de Jaraguá acompanhado. Estou vendo que está até rolando um vídeo, hein? Vou contar para os meninos, hein? Vem-se embora! Bola com o Caio! Pode rolar no perigo. Atrás o Leco limpou o goleiro na rede pelo lado de fora. Aquela bagunça boa, né? No bom sentido, né? É bom demais, é bom demais. Friozinho lá em Jaraguá. Vamos nessa. Jogada ensaiada. Jonas bateu! O Gomes coloca para fora. Pegou de novo, muito embaixo na bola. Parecia o gol que o Juvan acabou de perder há pouco tempo atrás, né? O que eu falo que ele poderia fazer isso é que ele vai fazer com que a equipe do Esporte Futuro se comporte de uma outra maneira. E aí possa gerar mais espaço para a equipe do Jaraguá. Bola na referência para o Juvan, interceptado a arbitragem, disse que o lance foi legal. O Kixeré levou a marcação do Neto com ele. O Kixeré passou de mais um, passou de outro para apintar o golaço. A bola longa, João Neto! Duas vezes para cortar. Vence embora agora o Kappa. Não passa no primeiro, no segundo. O Kixeré corta. Quase um golaço, Paulinho. É, aí nesse chute, né? O Kixeré acabou ficando meio desequilibrado. A bola chegou para o Juvan. O João Neto aguentou bem ali, fez uma grande defesa. Pisou no Felipinho. Felipinho domina. Inversão de jogo para o Pesky no corredor. Tentando acionar o Caio. Boa bola. Ele pisa para cima da marcação. Pode arriscar o tiro. Leco por ali. Três em cima dele. Foi para o chão. Está valendo tudo. Olha o contra-ataque. Gilvan. Pode rolar. Lance perigoso. O Gui Falcão cavou. Fora! Para fora. Chegada do Esporte Futuro. Tentou cavar ali. O Gui Falcão quase, quase o vira-vira dos donos da casa, Paulinho. Uma transição rapidíssima da equipe do Esporte Futuro. Esporte Futuro 1, Jaraguá 1. Resultado que não mexe ninguém na tabela. Bola atrás. A batida. O desvio. Briga com ela, Renato. Posto de bola, Jaraguá. Leco. Leco para Felipinho. Felipinho para cima do Jonas. Bateu cruzado, Renato. Bem demais na defesa. O goleiro do Esporte Futuro. Boa bola do Felipinho, né? Um contra um. E o Renato fazendo uma grande defesa no chute cruzado ali. Está ali o Capa. Mais atrás a bola Neto. Capa na referência. Não conseguiu conectar com o Capa. Renato sai jogando. Arremesso longo. Agora contra-ataque superioridade numérica, hein? Na esquerda tem gente. Neto bateu para fora. Tem a marcação do Jonas pertinho dele. Felipinho. Leco e Neto. Um minuto, hein? Último minuto do jogo. Perigo. Neto. Acabou vacilando, hein? Olha o perigo, hein? Olha o perigo. Gui Falcão se enrolar. É perigo. Jonas! João Neto! Vacilo do Neto no contra-ataque. A batida do Jonas e o João Neto. Paredão para defender mais uma. Muito bem, né? O contra-ataque muito bem feito. Uma transição rápida. Restando 24 segundos para o fim de jogo. Samuel. Solta no Dixon. 20 segundos. Mais atrás a bola pisando ali do Jonas. Dixon. Gui Falcão. Gilvan. Fundo de quadra. João Neto na defesa. Bola explode de volta. Restando 8 segundos para o fim do jogo. Dixon. Rolou por ali com o Samuel. Mais uma. Gui Falcão. Pode bater. Fundo de quadra. Quem sabe agora? Matida. Bola explode no Kaysay. É movimentar. A bola acabou. É, vai acabar, né? Vai acabar. Um para o Sport Futuro. Um para o Jaraguá. Bateu direto. Passou pelo Gilvan. E futsal. Final de jogo no ginásio Alcides Pan em Toledo do Paraná. Sport Futuro 1. Jaraguá também um. Olha a bola. Última bola do jogo. Paulinho japonês por baixo da perna do Gilvan. O Gilvan errou a bola ali, né? Grande jogo. A equipe do Sport Futuro jogou melhor no segundo tempo, na minha opinião. Mas perdeu algumas chances claras de gol. Jaraguá apareceu uma ou outra vez. Não tanto no segundo tempo, né? Então, no geral, a equipe do Sport Futuro, ela soma um ponto, mas não se mexe na classificação. Continua em décimo nono, né? E a equipe do Jaraguá vai somando mais um pontinho também. Não mexe, né? Mas chega ali a... Continua na quarta colocação. Há dois pontos. A equipe do Atlântico é o terceiro. No one will go!